Meu nome é Lennon, eu ingressei na segunda turma do curso de Geofísica da Unipan e me formei no ano de 2010. O Geofísico é um profissional que estuda o interior da terra a partir de medidas realizadas na superfície, utilizando equipamentos específicos para cada tipo de investigação. Nós podemos atuar na prospecção de petróleo, gás natural, de águas subterrâneas, em estudos ambientais e na busca por minérios, na pesquisa mineral, como ouro, cobre, prata, julho, zinco. Podemos desenvolver nosso trabalho nas empresas privadas e em órgãos públicos, assim como continuar o estudo em pós-graduação, fazendo mestrado e doutorado. O curso de bacharelado em Geofísica da Unipan é ofertado no campus Caçapala do Sul, no turno diurno e tem duração de 4 anos, ou 8 semestres. Durante o curso, o estudante aprende bastante sobre matemática, física, geologia, computação e, obviamente, sobre as áreas específicas da geofísica, como a sismologia, que estuda os terremotos, a gravimetria, que estuda o campo de gravidade da Terra, o geomagnetismo, que estuda o campo magnético. E, além disso, o estudante aprende a utilizar os métodos geofísicos da exploração, que são empregados na busca de recursos minerais e energéticos. Durante o curso, o estudante tem a oportunidade de participar como consista ou como voluntário em projetos de pesquisa, envolvendo as diversas áreas da geofísica. E também em projetos de extensão, nos quais os alunos participam de atividades vinculadas à comunidade onde a universidade está inserida. E também em projetos de pesquisa, envolvendo as diversas áreas da geofísica. E também em projetos de pesquisa, envolvendo as diversas áreas da geofísica. E também em projetos de pesquisa, envolvendo as diversas áreas da geofísica. E também em projetos de pesquisa, envolvendo as diversas áreas da geofísica. E também em projetos de pesquisa, envolvendo as diversas áreas da geofísica. E também em projetos de pesquisa, envolvendo as diversas áreas da geofísica. A CIDADE NO BRASIL